A CIDADE NO BRASIL 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 COM AS MINAS IMPRESSÕES DENTRO DO TRÂNSITO EM RELAÇÃO AO PAPEL DAS FAMÍLIAS E HOJE EU TENHO ESCRITA SE TORNOU ENTÃO UM LIVRO DENTRO DEM UM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO É ISSO QUE EU 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 TE PERGUNTAR DE QUE FORMA QUE TU ORGANIZOU A OBRA DE QUE MANERA QUE TU CONSEGUIU ORGANIZAR QUE SÃO ASSUNTOS PEM DIFERENTES GASTRONOMIA TEM OS CONFLITOS ALI DE COMUNICAÇÃO COMO É QUE ESTÁ ORGANIZADO O LIVRO? ENTÃO ESSES ESCRITOS FORAM VIVENCIADOS NO DIA A DIA EU TIVE A FELICIDADE TAMBÉM DE ENCONTRAR NA BORORÓ 25 COM A DENÍZIA ERTES E A CRISTIANE UMA PARCERIA PARA QUE A GENTE PUDESSE ESTAR ORGANIZANDO UMA VEZ QUE ELAS JÁ TINHAM EXPERIÊNCIAS COM ESSE TIPO DE DOCUMENTAÇÃO QUE É UM LIVRO PARA NÓS QUE TRABALHAMOS NA ACADEMIA ELE DIFERE BASTANTE A LINGUAGEM A FORMA DE EXPRESSAR E FUI CONSTRUINDO DE UMA FORMA DE RELATAR E PESQUISAR ENTÃO ALGUMAS COISAS A MAIS PARA RECHEAR O LIVRO E SE TORNAR AGRADÁVEL DE LER E FÁCIL DESVELANDO SOBRE O MEU PRISMA COMO QUE EU VIA A CHINA NESSE ANO TODO QUE EU PUDE EXPERIMENTAR LÁ VISITAR AS MURALHAS ENFIM PARTICIPAR DAS TRADIÇÕES JANTAR DE FAMÍLIA MUITA COISA MUITOS ASPECTOS É UMA PENA A GENTE TER TÃO POUCO TEMPO PARA FAZER DESA CHAMADA PARA O LANCAMENTO E NÓS VAMOS FAZER NOITE NA RUA PADRE CHAGAS 239 É ISSO MESMO? ESTAREI LÁ NO CAFÉ DO PORTO ESPERANDO TODOS VOCÊS PARA ESSE MOMENTO DE AUTÓGRAFOS COM O SHOW DO EDUARDO PITA QUE É MEU PRIMO E MÚSICO E QUE VAI ESTAR NOS BRINDANDO LÁ COM A COMPANHIA A ALEGRIA DELE TÁ CERTO OLHA UM GRANDE SUCESSO PARA TI SEJA UM ÓTIMO LANÇAMENTO MUITAS VENDAS E QUE O PESSOAL APROVEITE BASTANTE ASSAS EXPERIÊNCIAS OBRIGADA É UM PRAZER TE RECIBER O ESTASÃO VAI PARA UM BREVE INTERVALO JÁ JÁ A GENTE VOLTA FICA COM A GENTE ESTAMOS DE VOLTA ESTAMOS DE VOLTA E CONTINUAMOS FALANDO DO PROJETO UNIMÚSICA DA URSS É O QUE NÓS VAMOS FALAR AGORA MAS AGORA SOBRE A ATRAÇÃO DE AMANHA SESTA-FEIRA PORQUE ACONTECE O SARAU DESLOCAMENTOS COM VÁRIOS PARTICIPANTES E PARA NOS DAR OS DETALHES DESSA APRESENTAÇÃO ESTÃO AQUI COMIGO A ATRIZ MIRNA SPRITZER E TAMBÉM A DIRETORA MIRIAN AMARAL OLÁ MUITO BOA TARDE BOA TARDE PRAZER ESTAR AQUI OBRIGADA PELO ESPAÇO O PRAZER É NOSSO OLÁ PRAZER FALAR SOBRE ESSE PROJETO TÃO LEGAL O UNIMÚSICA QUE ENCERRA AGORA UM TOTAL DE 5 CONCERTOS DE DIFERENTES ARTISTAS COM ESSE SARAU DESLOCAMENTOS 4D O PROJETO A GENTE SABE QUE APOSTA NA DELICADEZA DESSA VEZ E NA FORÇA TAMBÉM POÉTICA EU QUERIA SABER COMO É QUE ISSO APARECE NO SARAU BOM, O SARAU É UMA JUNÇÃO DE VÁRIAS PESSOAS NÓS TEMOS PERCUSIONISTA, PIANISTA, UMA ATRIS, UMA CANTORA QUE É A MUNI ENFIM, É UM CONJUNTO DE ARTISTAS QUE VÃO FALAR SOBRE DESLOCAMENTOS A PARTIR DA PALAVRA CANTADA DA PALAVRA FALADA VAMOS PELA DELICADEZA DA PALAVRA ENFIM, PRA MOSTRAR UM POUCO DO QUE A GENTE PENSA DO NOSSO CONCEITO SOBRE OS DESLOCAMENTOS DESLOCAMENTOS FÍSICOS, CONCRETOS, REAIS OU IMAGINÁRIOS ENFIM E DE QUE FORMA VOCÊS COLOCARAM ISSO? EU SEI QUE TEM ATÉ O VIDEOCENÁRIO, NÉ? COMO É QUE VOCÊS DESENHARAM ISSO? É UM DESLOCAMENTO LITERÁRIO E DESLOCAMENTO MUSICAL, NÉ? CONTA PRO PÚBLICO O VIDEOCENÁRIO ENTRA TAMBÉM MEIO QUE PARA PONTUAR OU PARA ATÉ FAZER UM CONTRAPONTO EVENTUALMENTE DISSO QUE A GENTE ESTÁ COLOCANDO NO PALCO MUSICALMENTE OU TEXTUALMENTE ENFIM, ELE FAZ PARTE DO ESPETÁCULO, ESTÁ LÁ O TEMPO TODO FOI CRIADO PELO ARTISTA VISUAL MARCELO MONTEIRO E ENFIM, TRABALHAMOS JUNTOS E CRIAMOS O QUE É A NOSSA IDEIA DE DESLOCAMENTOS QUEM É QUE ESTÁ PARTICIPANDO, ENTÃO? A MIRNA? MIRNA SPRITZER MIRNA SPRITZER TEMPO ATRÁS, NUMA VERSÃO BEM MAIS SIMPLES, DIGAMOS ASSIM, NUMA ESQUINA DO QUARTO DISTRITO, PARTICIPANDO DO PROJETO DESLOCAMENTOS 4D E A PARTIR DAQUELE MOMENTO, ENTÃO, DAQUELE ENCONTRO QUE ÉRAMOS A DUNIA, O LUA E EU, AGORA COM O CONVITE DO UNIMÚSICA A GENTE ACHOU QUE ERA UM MOMENTO DE AMPLIAR ESSE SARAU MANTENDO A SUA CARACTERÍSTICA DE SARAU, MAS DE FAZÊ-LO DE UMA FORMA MAIOR, MAIS AMPLIA E CHEGANDO A MAIS PESSOAS. Certo, e inclusive a Mirna divide a direção, né? Com a Carla Joner, que é a criadora do projeto este que a Mirna falou, DESLOCAMENTOS, e quem teve a ideia de chamar um imigrante para fazer um sarau na calçada, com a Mirna e a Dunia, ela teve a ideia, agora a gente está assinando junto a direção, mas na verdade é uma criação conjunta. É como um sarau mesmo. As pessoas vêm para mostrar o que sabem fazer, o que podem fazer. A gente só criou uma unidade, um conceito, que é o DESLOCAMENTOS. E o UNIMÚSICA nos propôs isso, a música, a poesia. E como é que foi a pesquisa para isso e a adaptação do ano passado para cá? Como é que foi o que vocês fizeram? Então, isso que a Mirna traz é interessante porque essa ideia de sarau em que cada um foi se deixando tocar pela ideia de deslocamentos, né? Então, trazendo textos, trazendo músicas que, de alguma forma, nos dissessem, nos falassem dessa ideia de deslocar-se, né? Então, está muito presente a ideia da imigração, de ser migrante, de ser refugiado, de mover-se, de deslocar-se de uma ideia a outra, de deslocar-se de um lugar físico a outro, mas também de... Penso que o que está muito presente no sarau e que eu acho que o torna muito bonito é uma ideia de mudança, uma ideia das coisas não fixas, da possibilidade que a gente tem de realmente mudar as coisas. E, então, acho que nessa mistura, né? A gente tem dois percussionistas de diferentes formações, a cantora, eu como atriz, a Dunia no piano, essa criação toda e mais a presença de um tchelista da OSPA. Então, acho que essa mistura de diferentes vozes, diferentes sons, torna o trabalho muito... Rico. Rico, afetivo, no sentido de afeto, de afetar o outro, né? Eu acho que... Muito, muito legal. Então, aí, vamos fazer o convite para o público aí, né? São textos, são músicas, são imagens, é poesia pura, com os vários sentidos da palavra deslocamento. Então, eu desejo um ótimo espetáculo a vocês, mas, antes, a gente vai convidar o público aqui, né? Façam o convite, então, o sarau de deslocamentos, amanhã, 8 da noite, no Salão de Atos da URGS, que fica na Avenida Paulo Gama, 110. É importante dizer que ainda tem ingressos no local, no Salão de Atos, e são ingressos gratuitos. A única coisa que se pede é um livro em bom estado para ser trocado pelo ingresso. Maravilhoso. Muito obrigada. Sucesso, sucesso. Obrigada. Te esperamos lá também. Com certeza. Tomara que vocês consigam o ingresso para mim, mas eu não consegui. Agora, eu peço que vocês fiquem sentadinhas aí, enquanto eu levanto, porque eu vou para um lugar bem especial agora, né, gente? Eu estou indo para a Esbórnia. Venham comigo. Olha onde é que eu cheguei. Bem-vinda à Esbórnia. Obrigada, gente. Olha só, em janeiro passado, eles esgotaram os ingressos de 8 sessões no Teatro São Pedro. Por causa disso e por causa de outras milhões de razões, o Craunos e a Nabirra. Ou, como vocês preferirem, o Iki Gomes e a Simone Raslan sobem novamente ao palco para mais dois finais de semana de apresentações de Esbórnia contra a Traca. Olá, gente. Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom. Por enquanto, eu estou falando com o Iki e com a Simone. Pode ser? São os mesmos, Nabirra e Craunos. De repente, nos tomam e ninguém segura. Olha só, Iki, vou começar contigo, então. O Teatro Hiperbólico, então, ele está seguindo essa trajetória agora com o Craunos e a Nabirra, né? E com muito sucesso, né? Muito sucesso. O Teatro Hiperbólico é uma corrente artística da Esbórnia da qual faz parte Nabirra, e Craunos, Maestro Plezcaia e quem mais vier. É uma corrente artística que faz parte. O que é o Teatro Hiperbólico? O Teatro Hiperbólico é onde se encontra o amor e o ódio, a verdade e a mentira. O instante e a eternidade. É onde o tudo e o nada são pedaços de um pedaço, de um pedaço, de um pedaço, de um pedacinho, de um pedaço. Bom, Simone, como é que vocês vão chegar? Porque eu estou sabendo que vocês, até para Portugal, vocês vão agora, né? Vamos. Como é que vai ser a Esbórnia chegando em Portugal? Em Portugal. Estou curiosa para saber. Nós vamos de avião, né? Vamos de avião, em uma viagem longa. É. Mas olha, era um festival Gesto Orelhudo, que é um festival interdisciplinar, que eles chamam, especializado em música e humor. Um festival internacional, com grandes atrações da Europa, coisa e tal. Nós já estivemos lá com o Tangos e Tragédias há uns anos atrás. E agora, a Esbórnia contra a Traca, em Portugal também. Em Portugal. E como é que vai ser o Craunos chegando lá, em Portugal? A gente não sabe, né? Porque é só chegando lá para a gente saber. Eu queria ver como é que o Craunos vai falar lá com os portugueses. Vamos falar em português. Eles entendem que tem português em Portugal. Bom, vamos falar do espetáculo, né? Nesse espetáculo, vocês têm convidados, agora vários convidados, né? Tem Coral Jovem. Nós temos o Coral Jovem da OSPA, que fez uma participação espetacular na última temporada. Todos eles vestidos como se fossem o Jungs de Coral Esborniano, Coral Jovem Esborniani. Cantando uma música fantástica do repertório do Tangos e Tragédias, que era o Drama de Angélica. Um arranjo complexo às crianças, todas compenetradas, maquiadas de esbornianos. E foi incrível, incrível. Fantástico. E tem mais convidados. E voltarão na segunda semana. Mas tem mais gente. Tem mais gente. Mais gente. A grande sapateadora. Gabriela Santos. Gabriela Santos Costa. Ah. Castro. Castro. Gabriela Castro. Uma sapateadora de primeiro escalão. É incrível. Todo mundo fica abobado olhando ela sapatear. É um número bastante, assim, importante no show. Se transformou. E o nosso querido professor Canfluzzo Claudio Levitin, o grande, o maior compositor esborniano vivo neste momento. Isso que eu ia te perguntar do repertório. O repertório tem um grande número de composições do Claudio Levitin. Perfeito. E tu segue na voz, percussão, bandolim. Voz, percussão, modulim, na direção do espetáculo. Violino. E tudo mais. Bom, gente. Vamos fazer o convite para o público aqui. Podemos fazer o convite, então? Podemos. Podemos. Vamos fazer o convite. Vou deixar para vocês convidarem, que é mais ou melhor que eu. Por favor, pessoal. Apareçam lá no Teatro São Pedro, que é a casa do Tangos e Tragédias. E agora estamos contra-atacando lá dentro. Não é? A esbórnia contra-atraca. A esbórnia contra-atraca. Dias 7, 8 e 9. Esse próximo fim de semana. E depois, 14, 15 e 16. 15 e 16. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo sempre. Seis da tarde. Domingo e seis da noite. Domingo e seis da noite. Isso. Domingo e seis. É isso aí no Teatro São Pedro, então. Todo mundo corre lá, bilheteria no local. E a gente já sabe que lota. Então, o pessoal tem que correr. Eu me despeço aqui. Mas é claro que eu deixo com vocês com mais música, com essa pessoa muito, essas pessoas muito especiais aqui. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima edição. Uma canção especial que fazia parte do espetáculo Rádio Esmeralda. Vamos lá. Vamos lá. Juntos. Eu amo. Tchau, tchau, tchau. Eu amo. É, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Eu amo. Conhecemos quase todo estrangeiro Juntos tivemos um lar Juntos um videocassete Juntos nós tivemos dois meu reis e um chevete E agora só falta a gente Abrir uma padaria Vender pão quente na noite Café com broa de dia E agora só falta a gente Abrir uma padaria Vender pão quente na noite Café com broa de dia Você é o meu doce gostoso Que eu cobre limpo prato Você é o meu pinzinho fresco sem baromato Você é a minha vitamina O meu sonho com recheio Meu cantinho pode lá Puxa de leite Vamos lá Vamos lá Vamos lá